Madalena mulher, vim aqui te contar a última temporada de Game of Thrones, mas primeiramente, quem ainda não assistiu a série, é melhor não assistir esse vídeo, porque eu vou contar é tudo. Pois já começamos Madalena com Jaime Lannister, sem a Liana Daenerys. E a Brienne Madalena, correu pra interceder por ele. Eu conheço sem o Jaime. Ele é um homem maravilhoso. E eu tenho esperança que nessa temporada, ele vai me comer, porque isso que eu tô esperando desde o começo dessa série, e da porra dessa série que não acaba mais, eu não aguento mais esperar. E ele comeu Madalena. Mas só que ninguém explicou a ela que depois come e come, ele corre, né? E ela ficou lá chorando pitanga. E aí finalmente Madalena, depois dessa novela toda, no terceiro episódio acontece o que Madalena? Grande guerra contra o Rei da Noite, né? Que todo mundo tava esperando. O problema é que eles levaram o Rei da Noite tão a sério, que a guerra foi toda de noite, então ninguém viu nada. E simplesmente Madalena, todas as temporadas são resumidas em uma facada. Que... A Arya simplesmente pulou nele, Madalena. Se ele morasse no Rio de Janeiro, ele tava acostumado, ele saberia como se defender. Enquanto tudo isso acontece, Madalena tá lá o branco, com a cara dele inabalável. Esse homem, eu não sei não, não sei nem se tá vivo, não sei se tá morto, mas enfim, sempre tá lá só olhando. A Arya toda feliz que tinha conseguido uma proeza, né? Em vez de ele dar um parabéns, não. Ficou lá só olhando, não falou nada. Não foi mais que sua obrigação. Safada. E tivemos também uma cena incrível, Madalena. Em que Jon Snow contou para a Daenerys que ele era herdeiro do trono, mas não queria nada. A Daenerys não reagiu muito bem, disse que era pra ele manter segredo. E ele pensou, vou contar só pra minhas irmãs que são confiáveis. Mas, vocês não podem contar pra ninguém. Você acha que eu vou sair por aí contando pra todo mundo isso? E se você for? Jura? Eu juro sim. Hum. Aham, eu juro sim. Que juro o que, Madalena? A bonita sai soltando aos quatro ventos do segredo do homem. Imagina que confusão. Você não vai acreditar no babado que eu descobri. Ei, moleque, tá fazendo o que? Rapaz, você não sabe o babado que eu descobri. Eu tenho que te contar. Eu vim aqui pessoalmente, mas não conta pra ninguém. Rapaz, você pode confiar, pode contar. Sabe, meu irmão, ele é... Como se não bastasse Madalena, a Daenerys começou a ficar louca. Não entendi por que motivo Madalena, mas parece que o diretor da série começou a querer deixar ela louca igual o pai. Então tudo que foi acontecendo foi deixando ela mais irada, mais irada, mais irada. E tudo piorou mais ainda, Madalena, quando a Google Tradutor foi morta na frente dela, arrancar a cabeça da mulher. Tá fazendo tantos planos com homens tem pinto, Madalena. Mas quando a guerra acabar... E ela tiver vencido... Você quer envelhecer nesse lugar? Lugares que queira ver... Sem a cabeça? Infelizmente ela foi capturada e executada, Madalena. Enquanto isso, Madalena, a Sansa continua espalhando a história, porque é pra isso que ela presta. E você sabia que... E bro, Madalena, lá debaixo do pé de caju, como sempre. Não fala nada, mas tá na dele. Se a Daenerys já tava louca, Madalena, piorou muito mais, porque agora ela tinha motivo, realmente, pra tocar fogo. Enquanto ela tacava fogo no parquinho, Madalena, a outra tava lá na janela, tomando vinho e só olhando, né? Porque não presta pra nada também. E a área lá no meio da bagaceira, Madalena, tudo pegando fogo, essa mulher pelo meio. E aí todo mundo pensou, agora ela morre. Agora ela morreu, já era. Mas todo mundo sabe que essa menina é imortal, né? E a Cécia e Madalena, minha predileta, teve um fim que foi muito bonito pra ela. Eu acho que devia ser pior, né? Apenas caíram pedras em cima dela e Jamie. E da sua criança, né? Que não podemos esquecer que ela estava grávida. Não sei de quem mais. Agora eu vou dizer pra vocês como eu acho que a série vai acabar. O Jon Snow vai morrer junto com a Daenerys. A Arya vai sumir no pau do mundo. E a fofoqueira vai acabar sentando no trono, Madalena. Porque se você observar, todos os personagens têm algo pra fazer. Mas ela não, só fica vagando pro lado e pro outro, esperando o momento de sentar em algo. Então aqui do lado tem a votação. Eu quero que você vote e me diga nos comentários também. Quem você acha que vai sentar no trono? Se é o Bran que já tá sentado? Se é a Arya? Se é a Daenerys? Se é o Jon? Ou se é a fofoqueira? Já pensou se não for nenhum desses? Madalena, não gostei muito dessa unha que você fez não. Acho melhor recomeçar. Que nem a temporada deveria recomeçar também.